Lindo! Vai curar! Essa música é linda, velho! Eu quero filmar, né? Diz que fecha tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá ficando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Correndo o seu mercado E as fontes que você Tô seguindo Você E aí O que é que a gente Vai fazer Coisa linda Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu Querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor Batendo a nossa voz Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu Querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor Tantos olhares O seu Eu não duvido não Que sorte a nossa E sorte a nossa Que sorte a nossa Para você Essas são as maravilhas E te peço a cana em mim E tá querendo me ver E te tá lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minha sorte em você Contigo, vou seguir por você E aí O que é que a gente vai fazer De sair Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você quer e eu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Tantos Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso